E aí, pessoal! Samaritano aqui pra trazer mais vídeos pra vocês e, cara, temos aí, né, como vocês viram, assim, uma das coisas mais magníficas que eu já vi a empresa fazer nesse jogo. Vamos lá! Mano, o que a gente tem? Primeiramente, né, coisa bem normal aí, né, sempre temos os packs. Isso aqui tá valendo? Tá! Né, você vai ganhar outras coisas, não só comprando isso aqui, né, mas, não sei. E quem quiser comprar, compre, tá aí à sua disposição. Ganhe isso aqui, que isso aqui é muito bom, né, pra justamente você também comprar heróis, né, você pode fazer os awakens aí também. Eu recomendaria usar isso aqui pra comprar heróis, tá? Mas, né, fica a seu critério que você vai querer fazer. Temos este outro pack aqui, que depois que você compra, né, você vai ganhar essas recompensas aqui durante três dias, cara. Então, mano, tá... Olha, acho que vale a pena. São 600 dessas coisinhas aqui, né, da Joia Estelar de Contrato e esses baús de transcendência. Então, cara, vale muito a pena comprar isso aqui. Nossa, quem tiver aí um dinheirinho sobrando e quiser pagar aqui, olha, tá valendo bastante. Temos aqui os pacotes que, né, agora, como vocês sabem, a gente tá podendo usar essas gemas de contrato, né, que, bom, eu já vou explicar melhor aqui, mas não vale comprar nada dessas coisas, tá? No fim das contas, é muito mais vantajoso você gastar essas coisinhas aqui fazendo awakens, tá? Gastar essas joias aqui, né, Joia Estelar de Contrato com awakens, tá? Mas tem aqui, caso você tenha bastante sobrando aí, pode comprar. Não que eu vá dizer pra você comprar isso aqui, né, principalmente nesse evento aqui, não vale. Outros eventos, quem sabe? A gente tem a aventura da não, bem básico, já tem vídeo no meu canal a roda aí mostrando sobre isso, então só dá uma pesquisada, mas não tem nada de difícil, não tem nada de problema. É um evento bem fácil até, a questão só mesmo é a parte da RNG, né, a sorte que não faz a gente ter coisas boas. A gente tem aqui o Good Fortune, que seria as moedinhas que você vai estar recebendo na campanha, né, Então toda vez que você vir coletar as suas coisas nos ganhos, né, você vai receber essas moedinhas. As moedinhas do sorte, né, as Lucky Coins. Essas moedinhas você vai usar pra trocar. Cara, no geral, mesma coisa de sempre. Compre cópia, tá? Compre aqui os baús de cópia, é o que importa, tá? Aqui também, né, agora a gente tá podendo receber as moedas de evento, né, que vão sempre vir ali na campanha aqui. Então a gente tá tendo, porra, um boost muito grande pra gente conseguir comprar isso aqui. Então, cara, se você aí conseguir juntar os 2.500, o que eu sei que você vai conseguir juntar, compre baú de cópia, tá? Se você conseguir juntar mais, né, e tiver o suficiente pra gastar, baú de artefato, tá? Se você conseguir gastar aí as suas cristais universais, recomendo pegar baú de artefato, tá? Baú de flag nunca, tá? Nunca pegue isso aqui. Se tiver precisando núcleo de ovos, tá? Tanto os dois estão valendo a pena, então realmente vale muito a pena você comprar tanto um quanto o outro. O resto não vale, tá? Se você quiser gastar, jogar fora aí, tipo assim, não jogar fora, né? Mas quando sobrar, né, das coisas que você comprou aqui, você pode gastar aqui pra pegar pergaminho ou orb. Eu recomendaria pergaminho, tá? Mas você que decide qual que você quiser. A missão de abrigo, bem básica também, lembrando que sempre tem que pegar todos os normais, tá? Pegue todos os da fortaleza, sombra, floresta e abismo, tá? Esses dois aqui, não, tá? Tanto o Aspen quanto o Tara são heróis ultrapassados, não servem, tá? Então não adianta querer brigar aí, não vai pegar isso aqui, tá? Não pega. Esses quatro aqui, sim, você pega. Porque além de, né, ganhar cópia, você vai ganhar mais equipamentos, mais dados e a cópia do herói, né? Então, cara, realmente, tá valendo muito a pena. Você vê que a Fiona sai correndo, passa no meio de todo mundo, que loucura. Mas, enfim, são heróis ótimos também, né? Conviemmos, né? Tirando a Fiona. Mas são heróis muito bons, cara. São heróis muito bons, realmente heróis que vão estar servindo bastante aí no seu futuro jogo, tá? Caso você seja iniciante. Se você já tem os heróis, você já sabe a diferença que eles fazem no seu time, né? Tirando a Fiona. Mas a gente tem este outro evento aqui, que eu já vou entrar nele melhor, que eu quero falar sobre isso aqui. Que é realmente a melhor coisa desse evento, cara. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui não tem... Assim, eu não sei se o jogo vai fazer isso pra sempre. Eu acho que não. A empresa não é muito benéfica com a gente, não. A empresa é meio filarabota. Então, eu acho que isso aqui vai ser só agora. E, pô, se tiver no futuro... Nossa, muita sorte nossa. Mas eu acredito que é só uma vez. A gente vai poder vir aqui e trocar um herói de seis estrelas, que pode ser Puppet, tá? Por gemas, tá? Essa joia estelar. Isso aqui é só pegar um herói de seis estrelas, cara. Aqui, por exemplo, eu posso trocar esse herói aqui. Só que ele é da luz, eu não posso, né? Porque o herói da luz não pode. Mas aqui, eu não sei se eu tenho um Puppet. Eu acho que não. Não. Mas eu vou abrir um aqui só pra vocês darem uma olhadinha como é que é. Deixa eu pegar aqui um Puppet qualquer aqui. Deixa eu pensar o que eu queira buildar aqui da floresta. Você pega um Puppet da floresta. Você, né? Pode ser qualquer Puppet, na verdade. Eu só peguei da floresta porque é o que eu vou usar aqui. Ah, esqueci que eu tenho que abrir ele. Sorry, Samaritano esquecendo as coisas. Beleza, depois que você abre, né? Pode ser heróis também, tá? Pode ser heróis, pode ser Puppet. Oxi, cadê o herói daqui? Eu peguei da floresta. Eu peguei. Ué, por que eu não posso usar? Ah, não. É excluindo. Ah, é verdade. Tá, eu li errado. É porque no coisa tava valendo Puppet. Mas, enfim. Você tem que usar heróis de seis estrelas pra tá usando aqui e fazendo a substituição. Tá? Por exemplo, deixa agora sim. Vamos fazer certo aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Ah, não. Não vou pegar esse aqui, não. Deixa eu pegar... Deixa eu ver aqui um herói que eu posso usar pra fazer a substituição ali. Aqui, ó. Vou usar o Barea. Vou pegar um Barea. Vou lá e vou jogar ele pra substituir. E aí, cara. Você consegue a 100. Porém, uma coisa que, né? Eu, sinceramente, não gosto muito de ver isso. Porque isso me deixa triste. Mas, tem muita gente usando, fazendo awakens errados. Em heróis errados. Se atente a isso. Porque, cara. É importante você ter seus heróis trans fortes. Tá? Eu sei que muita gente aí, né? Quer porque quer fazer time e tudo mais. Mas, cara. Isso aqui serve pra você melhorar o boost dos seus trans, tá? Foque nos seus trans. Que são os heróis que realmente vão te carregar. Você, que tem aí uma Eloise. Beleza. Você pode até colocar, fazer um ou dois awakens nela. E beleza. Mas não foque. Não gaste todos nela, tá? Porque você vai precisar da chia. Você vai precisar da vessa, da halora. E dos outros trans. Faça com os outros trans, tá? Faça com sua chia, se você puder ainda, inclusive. Pegue as suas cópias da chia aí. E faça nas cópias da chia. Eu aqui, acho que eu tenho uma só cópia dela aqui. Mas, eu tenho uma chia já pronta, praticamente. Então, é só eu... Opa. Cadê os trans aqui? Então, é só eu pegar e tentar fazer aqui. Eu sei que... Ai, mas eu já tenho muita cópia. Já tenho ali um D+. Por exemplo. Mano. Não é por conta disso que você vai parar de fazer os seus awakens. Eu vou tentar fazer um aqui. Mas, eu já tive tanto azar na vida que eu acho que eu não vou conseguir nada de bom. Então, olha aí, ó. É um D menos. Não, um D. E mais. Nossa, que bostinha. Mas, enfim. É isso aí, né? A gente... Pelo menos eu tenho aqui que tem um C mais, né? C menos em ataque. Pelo menos aquela ali é melhor. Mas, enfim. É isso aqui, cara. Você tem que fazer aqui. O jogo já tá te dando bastante. Que é pra justamente você conseguir fazer. Conseguir alguma coisa boa. Teve gente já que já conseguiu B aí. Então, mano. Foque aí na sua chia, cara. Foque aí. Pelo amor de Deus. Não faça na garuda. Tá? Não faça na garuda. Dá seu jeito e procura uma cópia da chia. Pelo amor de Deus. Faça seu jeito. Pega uma cópia da chia. Não faz na garuda. Não... Assim. Faz um ou outro na Eloise. Beleza? Não tá errado. Mas, não faça tudo na Eloise. Tá? Faça nos trans. Tanto que é por isso que nesses eventos aqui. Como eu mostrei ali pra vocês, né? Esses eventos aqui são entregues o quê? Cópias de trans. Olha aqui, ó. Caixa de trans. Aqui também caixa com heróis que são trans, né? Os mais novos. Então, cara. É pra fazer essas coisas com trans, cara. É pra isso que é feito. Porque são os trans que vão te carregar o resto do jogo. Tá bom? Foquem nos trans. Dito isso. Fiquem com este vídeo. Espero que vocês tenham gostado dele. Claro que, né? Muita gente vai ter opiniões diferentes aí. Mas é só deixar aí nos comentários que a gente consegue debater numa boa. Beleza? Não fiquem bravos comigo. Porque eu sei que tem muita gente que fica brava com as coisas que eu falo. Mas... Fazer o quê? Paciência. Isso aqui são só opiniões de um samaritano que escuta bastante o pessoal do Discord. O pessoal dos grupos onde a gente debate bastante e eu tiro boa parte das minhas conclusões de lá. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir ele se você gostou e se inscrever se não for inscrito pra não perder nada desse canal. Beleza? Forte abraço pra todos vocês e até a próxima. Fui!